O PODER DO HÁBITO Charles Duig Sumário Prólogo A Cura do Hábito Parte 1 Os Hábitos dos Indivíduos 1. O Loop do Hábito Como os Hábitos Funcionam 2. O Cérebro Ansioso Como criar novos hábitos 3. A Regra de Ouro da Mudança De Hábito Por que a Transformação Acontece Parte 2 Os Hábitos de Organizações Bem-Sucedidas 4. Hábitos Angulares Ou A Balada De Pau ou Neu Quais Hábitos Importam Mais 5. Starbuckes e o Hábito do Sucesso Quando a Força de Vontade se Torna Automática 6. O Poder de Uma Crise Como os Líderes Criam Hábitos Através do Acaso e da Intenção 7. Como a Target Sabe o que você Quer antes que você saiba Quando as Empresas Preveem e Manipulam Hábitos Parte 3 Os Hábitos de Sociedades 8. As Pdlebatschurch e o Boicote Aos Ônibus de Montgomery Como os Movimentos Acontecem 9. A Neurologia do Livre Arbítrio Somos responsáveis pelos nossos hábitos Apêndice Um Guia para o Leitor de Como Usar Estas Ideias Agradecimentos Uma Nota sobre as Fontes Notas Prólogo A Cura do Hábito Ela era a participante de estudo favorita dos cientistas Lisa Allen, de acordo com sua ficha, tinha 34 anos Começara a fumar e beber aos 16, e lutara com a Obesidade durante a maior parte da vida Chegou a um Ponto, aos 20 e poucos anos, em que órgãos de cobrança Começaram a persegui-la para recuperar mais de 10 mil Dólares em dívidas Um velho currículo listava que seu Emprego mais longo durará menos de um ano A mulher que estava diante dos pesquisadores naquele dia, no entanto, era esbelta e vibrante, com as pernas Tonificadas de uma corredora Parecia uma década mais Nova que as fotos em seu prontuário, e capaz de aguentar Mais exercícios do que qualquer outra pessoa no recinto Segundo o relatório mais recente em seu arquivo, Lisa não Tinha dívidas, não bebia e estava em seu 39 o mês numa Empresa de design gráfico Quanto tempo faz desde o seu último cigarro, um? Dos médicos perguntou, dando início à lista de perguntas Que Lisa respondia toda vez que vinha a esse laboratório Perto de Bafesda, Maryland Quase quatro anos, ela disse, e perdi 27 quilos e Corri uma maratona desde então Ela também começara Um mestrado e comprara uma casa Tinha sido um período Cheio de acontecimentos O grupo de cientistas na sala incluía neurologistas Psicólogos, geneticistas e um sociólogo Durante os Últimos três anos Com verba dos institutos nacionais de Saúde, eles vinham investigando Lisa e mais de 20 Outros indivíduos que haviam deixado de ser fumantes Comadores compulsivos Comadores compulsivos, bêbados problemáticos, viciados Em compras e possuidores de outros hábitos destrutivos Todos os participantes tinham uma coisa em comum Haviam reconstruído suas vidas em períodos relativamente Curtos Os pesquisadores queriam entender como Por isso Mediram os sinais vitais de cada um Instalaram, instalaram câmeras Divide-o dentro de suas casas para observar suas rotinas Sequenciaram trechos de seus DNAs e, com tecnologias Que lhes permitiam espiar dentro da cabeça das pessoas Em tempo real, observaram o sangue e os impulsos Elétricos fluírem através de seus cérebros enquanto eram Expostos a tentações como fumaça de cigarro e refeições Fartas O objetivo dos pesquisadores era descobrir como Os hábitos funcionam num nível neurológico e o que Era necessário para fazê-los mudar Sei que você já contou essa história umas dez vezes Disse o médico para Lisa, mas alguns dos meus colegas Só a ouviram em segunda mão Você se importaria em Descrever de novo como parou de fumar Claro, disse Lisa Começou no Cairo As férias Tinham sido uma decisão um tanto impulsiva Ela explicou Alguns meses antes, seu marido chegara do trabalho e Anunciara que ia deixá-la porque estava apaixonado por Outra mulher Lisa levou um certo tempo para processar a Traição e assimilar o fato de que estava realmente se Divorciando Houve um período de luto Depois um Período em que ela o espionava obsessivamente Seguia Sua nova namorada pela cidade Ligava para ela depois da Meia-noite e batia o telefone Depois houve a noite em que Lisa apareceu na casa da namorada Bêbada, bêbada, esmurrando-a Porta dela e gritando que ia queimar o prédio inteiro Não foi uma época muito boa para mim, disse Lisa Eu sempre quisera ver as pirâmides e ainda não tinha Estourado o limite dos meus cartões de crédito, então Em sua primeira manhã no Cairo, Lisa acordou com um Raiar do dia ao som do chamado para oração de uma Mesquita ali perto Estava escuro como breu dentro de seu Quarto de hotel Meio cega e com o fuso horário alterado Ela pegou um cigarro Estava tão desorientada que não percebeu até sentir O cheiro de plástico queimado que estava tentando Acender uma caneta, não um malboro Lisa passara-os Últimos quatro meses chorando, comendo Compulsivamente, sem conseguir dormir, e sentindo-se Envergonhada, desamparada, deprimida e furiosa, tudo ao Mesmo tempo Deitada na cama, ela entrou em colapso Foi como se aquela onda de tristeza me engolisse, ela Disse Senti como se tudo o que eu jamais quisera tivesse Desmoronado Eu nem conseguia fumar direito E então comecei a pensar no meu ex-marido, e em Como seria difícil arranjar outro emprego quando eu Voltasse, e como eu ia odiar esse emprego e como me Sentia pouco saudável o tempo todo Levantei e derrubei Uma jarra d'água que se estilhaçou no chão, e comecei a Chorar ainda mais Senti um desespero, como se tivesse Que mudar algo, tivesse que achar pelo menos uma coisa Que eu fosse capaz de controlar Tomou uma ducha e saiu do hotel Enquanto Lisa Passava pelas ruas esburacadas do Cairo num táxi Depois pelas estradas de terra que levavam a esfinge, as Pirâmides de Gizei ao vasto, interminável deserto ao Redor delas, sua autocomiseração cedeu por um breve Instante Ela precisava de um objetivo na vida, pensou Algo pelo qual pudesse batalhar Então ela decidiu, sentada dentro do táxi, que voltaria Ao Egito e faria uma trilha pelo deserto Lisa sabia que era uma ideia maluca Estava fora de Forma, com excesso de peso e sem dinheiro no banco Não? Sabia o nome do deserto para onde estava olhando, ou Mesmo se uma tal viagem era possível Nada disso Importava, no entanto Ela precisava de alguma coisa em Que se focar Lisa decidiu que se daria um ano para se Preparar E para sobreviver a uma expedição daquelas Tinha certeza de que precisaria fazer sacrifícios Principalmente, ela teria que parar de fumar Quando Lisa finalmente cruzou o deserto 11 meses Depois só que numa excursão motorizada com ar Condicionado, junto com meia dúzia de outras pessoas A caravana levava tanta água, comida, barracas, mapas Aparelhos de GPS e rádios bidirecionais que acrescentar Um pacote de cigarros não teria feito muita diferença Mas no táxi, Lisa não sabia disso E para os cientistas No laboratório, os detalhes da sua viagem não eram Relevantes Pois, por motivos que eles só estavam Começando a entender, aquela pequena mudança na Percepção de Lisa naquele dia no Cairo A convicção De que precisava parar de fumar para realizar seu objetivo Desencadear a uma série de transformações que Acabariam refletindo em todas as partes de sua vida Ao longo dos seis meses seguintes Ela substituiria o cigarro Pela corrida E isso, por sua vez Mudou o jeito como ela Comia, trabalhava, dormia Guardava dinheiro, organizava Seus dias de trabalho Fazia planos para o futuro E assim Por diante Ela começaria a correr meias maratonas Depois uma maratona Voltaria a estudar Compraria uma Casa e ficaria noiva Por fim ela foi recrutada para o Estudo dos cientistas E quando os pesquisadores Começaram a examinar imagens do cérebro de Lisa Viram Algo notável Um conjunto de padrões neurológicos Seus antigos hábitos tinha sido suplantado por padrões Novos Eles ainda podiam ver a atividade neural de seus Antigos comportamentos Porém esses impulsos estavam Superados por uma série de novos desejos Conforme os Hábitos de Lisa mudaram Seu cérebro mudará também Os cientistas acreditavam que não tinha sido a viagem Alcairo que provocará a mudança Nem o divórcio ou a Travessia do deserto Mas o fato de que primeiro Lisa se Concentrara primeiramente em mudar um único hábito O Fundo Todos os participantes do estudo haviam passado Por um processo semelhante Focando-se num único Padrão o que é conhecido como um hábito angular Lisa também ensinará a si mesma a reprogramar as Outras rotinas automáticas de sua vida Não só os indivíduos são capazes de mudanças como Essa Quando as empresas se concentram em mudar Hábitos, organizações inteiras podem se transformar Empresas como a Procter e Gamble, a Starbucks, a Alcoa E a Target já tiraram proveito dessa revelação para Influenciar o modo como o trabalho é feito, como os Funcionários se comunicam, e sem que os clientes Percebam o jeito como as pessoas fazem compras Quero lhe mostrar uma de suas tomografias mais Recentes, um pesquisador disse a Lisa perto do final de Seu exame Ele exibiu uma figura numa tela de computador Que mostrava imagens do interior da cabeça dela Quando você vê comida, estas áreas ele apontou Para um lugar perto do centro do cérebro dela, que São associadas a anseios e fome, ainda estão ativas Seu Cérebro ainda produz os impulsos que faziam você comer Em excesso No entanto, tem atividade nova nesta área Ele Apontou para a região mais perto de sua testa, onde Acreditamos que a inibição comportamental e a Autodisciplina começam Essa atividade foi se tornando Mais acentuada a cada vez que você veio aqui Lisa era a participante favorita dos cientistas porque Suas tomografias eram muito convincentes, muito úteis Para criar um mapa no qual os padrões comportamentais Os hábitos residem dentro de nossas mentes Você Está nos ajudando a entender como uma decisão se torna Um comportamento automático, o médico lhe disse Todas as pessoas no recinto sentiam que estavam no Limear de alguma coisa importante E estavam mesmo Quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira Coisa que fez Você foi direto para o chuveiro, checou o seu E-mail ou pegou um donut no balcão da cozinha Escovou Os dentes antes ou depois de se enxugar Amarrou-no Sapato esquerdo ou o direito primeiro O que você disse Para os seus filhos antes de sair de casa Que caminho Pegou para ir ao trabalho Quando você chegou à sua Mesa Respondeu e-mails Conversou com um colega ou foi Logo escrever um memorando Salada ou hambúrguer no Almoço Almoço Quando chegou em casa, calçou tênis e saiu para Correr, ou pegou um drink e foi jantar na frente da TV Toda a nossa vida, na medida em que tem forma Definida, não é nada além de uma massa de hábitos Escreveu William James em 1892 A maioria das escolhas Que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões Tomadas com bastante consideração, porém não é Elas São hábitos E embora cada hábito signifique Relativamente pouco por si só, ao longo do tempo, as Refeições que pedimos O que dizemos a nossos filhos toda Noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que Frequência fazemos exercícios, e o modo como Organizamos nossos pensamentos e rotinas de trabalho tem Impactos enormes na nossa saúde, produtividade Segurança financeira e felicidade Um artigo publicado Por um pesquisador da Duke University em 2006 Descobriu que mais de 40% das ações que as pessoas Realizavam todos os dias não eram decisões de fato, mas Sim hábitos William James assim como inúmeros outros, de Aristóteles a Oprah Winfrey passou boa parte de sua Vida tentando entender por que os hábitos existem Porém Só nas últimas duas décadas os neurologistas, psicólogos Sociólogos e marqueteiros realmente começaram a Entender como os hábitos funcionam e, mais Importante, como eles mudam Este livro é dividido em três partes A primeira parte é Focada em como os hábitos surgem dentro de vidas Individuais Ela explora a neurologia da formação dos Hábitos, os meios de formar novos hábitos e mudar Antigos, e os métodos, por exemplo, que certo publicitário Usou para transformar a escovação de dentes Antes uma Prática absquiura, numa obsessão nacional Ela mostra Como a Procter e Gamble transformou um spray chamado Febreze num negócio de um bilhão de dólares tirando Proveito dos impulsos habituais dos consumidores, como Os alcoólicos anônimos reformam vidas atacando hábitos Que estão no cerne do vício, e como o técnico Tony Dai Reverteu a sorte do pior time da National Football League Liga Nacional de Futebol Americano, fazendo com que As reações automáticas de seus jogadores focassem deixas Sutis em campo A segunda parte examina os hábitos de empresas e Organizações bem-sucedidas Ela mostra em detalhes Como um executivo chamado Paolo Oneio antes de se Tornar secretário da fazenda converteu uma produtora De alumínio em dificuldades na empresa de mais alto Desempenho do índice Dow Jones, enfocando um hábito Angular, e como a Starbuck transformou um menino que Largará o ensino médio num alto gerente, incutindo hábitos Projetados para tonificar sua força de vontade Ela descreve por que mesmo os cirurgiões mais talentosos Podem cometer erros catastróficos quando os hábitos Organizacionais de um hospital deterioram-se A terceira parte examina os hábitos de sociedades Reconta como Martin Luther King Jr. e o movimento pelos Direitos civis tiveram êxito, em parte, por mudarem os Hábitos sociais arraigados dos moradores de Montgomery Alabama e por que um foco semelhante ajudou um Jovem pastor chamado Rick Warren a construir a maior Igreja do país em Spdleback Valley, Califórnia Por fim, ela explora questões éticas delicadas, tais como se um Assassino na Grã-Bretanha deve ser libertado caso possa Argumentar de forma convincente que seus hábitos Levaram a matar Todos os capítulos giram em torno de um argumento Central, hábitos podem ser mudados, se entendermos como Eles funcionam Este livro é baseado em centenas de estudos Acadêmicos, entrevistas com mais de 300 cientistas e Executivos e pesquisas realizadas em dezenas de Empresas Para um índice de fontes, veja as notas do Livro e o site www.tpoverofabit.com. Ele aborda os hábitos em sua definição técnica, as escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento e Nas quais esperamos de pensar depois mas continuamos Fazendo, normalmente todo dia Em certo momento, todos Nós decidimos conscientemente o quanto iríamos comer e Quando sairíamos para correr Depois esperamos de fazer Escolhas, e o comportamento tornou-se automático É uma Consequência natural da nossa neurologia E entendendo Como isso acontece, você pode reconstruir esses padrões Do jeito que quiser Comecei a me interessar pela ciência dos hábitos 8 Anos atrás, quando estava trabalhando como repórter de Jornal em Bagdá As Forças Armadas dos Estados Unidos Como me ocorreu enquanto eu as observava em ação, são Um dos maiores experimentos de formação de hábitos da História O treinamento básico ensina aos soldados uma Série de hábitos cuidadosamente projetados, como atirar Pensar e se comunicar sob fogo No campo de batalha Cada comando emitido se baseia em comportamentos Praticados a ponto de virarem automáticos A organização Inteira depende de rotinas ensaiadas inúmeras vezes para Construir bases, definir prioridades estratégicas e decidir Como reagir a ataques Naqueles primeiros dias da guerra Quando a insurreição se alastrava e o número de mortos Crescia, os comandantes estavam buscando hábitos que Pudessem incutir entre soldados e iraquianos Para assim Criar uma paz duradoura Fazia cerca de dois meses que eu estava no Iraque Quando ouvi falar de um oficial que realizava um Programa improvisado de modificação de hábitos em Cufa, uma pequena cidade a 150 quilômetros da capital Ele era um major do exército que analisara fitas de vídeo De tumultos recentes e identificara um padrão A violência Geralmente era precedida por uma multidão de iraquianos Que se reunia numa praça ou outro espaço aberto e Ao longo de várias horas, aumentava Os vendedores Ambulantes de comida apareciam, assim como os Espectadores Então alguém jogava uma pedra ou uma Garrafa E o caos corria solto Quando o major se reuniu com o prefeito de Cufa Fez Um pedido estranho Será que eles podiam manter os Ambulantes afastados das praças? Claro, disse o prefeito Umas poucas semanas depois Uma pequena multidão Reuniu-se perto da mas de Dalkufa, ou grande mesquita de Cufa Ao longo da tarde, ela foi inchando de tamanho Algumas pessoas começaram a entoar frases de protesto A polícia iraquiana, pressentindo problemas, falou com a Base por rádio e pediu que as tropas americanas ficassem De sobre-aviço Quando escureceu, a multidão começou a Ficar inquieta e faminta As pessoas procuraram os Vendedores de kebab que geralmente enchiam a praça Mas não encontraram nenhum Os espectadores se foram Os protestantes ficaram desanimados Às oito da noite Todo mundo tinha ido embora Quando visitei a base perto de Cufa, conversei com o Major As pessoas não pensam necessariamente na Dinâmica de uma multidão em termos de hábitos Ele me Disse Mas passara toda a sua carreira sendo treinado na Psicologia da formação de hábitos No acampamento militar, ele assimilará hábitos para Carregar sua arma, adormecer numa zona de guerra Manter o foco em meio ao caos da batalha e tomar Decisões enquanto estava exausto e sobrecarregado Frequentar aulas que lhe ensinaram hábitos para Economizar dinheiro, se exercitar todo dia e se comunicar Com os colegas de dormitório Conforme foi avançando de Posto, ele aprendeu a importância dos hábitos Organizacionais para garantir que os subordinados Pudessem tomar decisões sem pedir permissão o tempo Todo, e como as rotinas certas tornavam mais fácil Trabalhar ao lado de pessoas que ele normalmente não Suportava E agora, na tarefa improvisada de construir Uma nação, ele estava vendo como multidões e culturas Seguiam muitas das mesmas regras Num certo sentido, ele Disse, uma comunidade era um aglomerado gigante de Hábitos que ocorriam entre milhares de pessoas e que Dependendo da forma como estas são influenciadas, podia Resultar em violência ou em paz Além de retirar os Vendedores ambulantes, promoverá dezenas de Experimentos diferentes em Cufa para influenciar os Hábitos dos moradores Não houverá um único tumulto Desde que chegara Entender os hábitos foi a coisa mais importante que Aprendi no exército, o major me disse Isso mudou tudo No modo como vejo o mundo Você quer adormecer Rápido e acordar se sentindo bem Preste atenção aos seus Padrões noturnos e ao que faz automaticamente quando Acorda Quer fazer com que correr seja fácil Crie Estímulos para transformar isso numa rotina Treino meus Filhos com esse tipo de pensamento Minha mulher e eu Escrevemos planos de hábitos para o nosso casamento É Só nisso que falamos em reuniões de comando Ninguém Em Cufa teria me dito que podíamos influenciar multidões Retirando as barraquinhas de kebab Mas uma vez que você Vê tudo como um monte de hábitos É como se alguém te Desse uma lanterna e um pé de cabra e você pudesse pôr As mãos à obra O major era um homem pequeno da Geórgia Estava um Tempo todo cuspindo sementes de girassol ou tabaco Mascado numa xícara Ele me disse que, antes de entrar Para as Forças Armadas, sua melhor opção de carreira era Consertar linhas telefônicas ou, possivelmente, virar Traficante de metanfetamina, caminho que alguns de seus Colegas de ensino médio tinham escolhido com menos Êxito Agora, ele supervisionava 800 tropas numa Das organizações de guerra mais sofisticadas do planeta Estou te dizendo, se um caipira como eu pode Aprender essas coisas, qualquer pessoa pode Eu falo para Os meus soldados o tempo todo, não tem nada que você Não possa se criar os hábitos certos Na última década, nossa compreensão da neurologia Dos hábitos e do modo como os padrões funcionam dentro De nossas vidas, sociedades e organizações expandiu-se De maneira que não poderíamos ter imaginado 50 Anos antes Agora sabemos por que os hábitos surgem Como eles mudam, e a ciência que há por trás de sua Mecânica Sabemos como dividi-los em partes e Reconstruí-los de acordo com nossas especificações Entendemos como fazer as pessoas comerem menos, se Exercitarem mais, trabalharem de forma mais eficiente e Levarem vidas mais saudáveis Transformar um hábito não É necessariamente fácil nem rápido Nem sempre é Simples Mas é possível E agora entendemos como E agora entendemos como